E olha, a gente morreu mais uma ave do bosque de Rio Preto, que foi atingida por chumbinhos na semana passada. Tá lembrado desse caso? Bom, o urubu-rei estava sendo preparado para uma cirurgia no hospital veterinário quando sofreu uma complicação vascular devido aos ferimentos e infelizmente não resistiu. Das seis aves atacadas por um homem, cinco não resistiram. O suspeito portava um estilingue e atingiu as aves com bolinhas de grude e também chumbinho. Desde o dia do ataque, a segurança no bosque foi reforçada. A polícia já tem as características do suspeito e está fazendo buscas para localizá-lo. Segundo a polícia, o homem, quando for preso, deve ser autuado por crueldade contra animais e dano ao patrimônio público.